Vem com o Mateus Zico, baby Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa bebê com cara de malvado Descendo do Uber com as cunhada Fumo, baby, com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me compomei que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me largar, liga a outra que ela tem mó bundão Essa pista é desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa pista é desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foge, depois fuma o balão Fico com pisão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos caridóis Tudo bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar bem, é só me seguir Mama, 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 baby Foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flow, no estilo Vitinho criminal Essa pista é desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê é foda, cara, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bebê tá desconsiderando o nego A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e vai Eu meiai no beat Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro Em olho pra solto que cê posta com esse otário Se isso fosse bom, era presente e não passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora o pátio, namora sim Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as boqueirinha curtindo na madrugada Tô com as delicinha curtindo na revoada Namora o pátio, namora sim Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as boqueirinha curtindo na madrugada Tô com as delicinha curtindo na revoada Namora o pátio, namora sim Mais um show com a qualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O rei dos faredóis Achando que eu ia sofrer Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado, caro Nem olho pra solto que cê bosta desse otário Se isso fosse bom, era presente e não passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora o pátio, namora sim Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as boqueirinha curtindo na madrugada Eu tô com as delicinha curtindo nas revoada Namora o pátio, namora sim Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as boqueirinha curtindo na madrugada Eu tô com as delicinha curtindo na revoada Namora o pátio, namora sim Grava de áudio, meu patrinho Alô, Júniorão Minha galera de Parambu No meu cianazinho de açúcar Bora, Matheus Nobrão É meu devolteador Bora, meu prefeito Adriano Minha galera de Serra Bahia Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é um mel Deixa eu te lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Ah, esse cortão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Um pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse cortão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Um pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada a nós A paixão me sofre As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada a nós A paixão me sofre Mais um show com a qualidade Vem vinho, grava só Vem vinho, grava só O rei dos paredões Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Ah, esse cortão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Não pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse cortão morena aí Derrete na boca igual bombonzinho Não pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada a nós A paixão me sofre As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada a nós A paixão me sofre Bora Chiquinho do pontinho Bora Doutor Taço Leão Vai advogado Igor Borges 100% ainda não tô As vezes sem querer Ainda me lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Verei mensagens antigas Desde que a gente terminou Desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu danço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu danço, mas não te esqueço Mais um som Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões 100% ainda não tô As vezes sem querer Ainda me lembro Do nosso relacionamento E sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu danço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu danço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu danço, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração de pé, de minha cabeça, prova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Dois suavos na ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Dois suavos na ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Mais um show com a qualidade Dois suavos na ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Dois suavos na ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Dois suavos na ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Sem pressa Agora meu parceiro Põe espalha que eu não presto E pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe liricó Que sou eu Porque sua boca xingue o coração chamar de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Um passatempo que nunca passou Mais um do repertório, painel Fifa do Brasil Pra marcar a produção É hit, mas toca Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe liricó Que sou eu Porque sua boca xingue o coração chamar de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É pra sofrer com o Mateus de dor Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava todo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só mal pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amou Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Façar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava todo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Façar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Alô meu paisão Alô meu paisão Alô galera Alô meu paisão Se eu respirar errado Ou reclamar que tô cansado Pra você já é o fim do mundo A gente briga A gente briga, briga, roda, roda E acaba parando no mesmo assunto Tá caçando motivos pra nos separar Parece que gosta de se arriscar Tenta a sorte, só não morre Se eu te disser que sei pra quem eu vou voltar Termina que eu falo só Termina, só não diz que eu não avisei Termina aí pra você ver Só não esquece que minha ex vai ser você Termina que eu falo só com minha ex Termina, só não diz que eu não avisei Termina aí pra você ver Só não esquece que minha rei vai ser você É o Mateus Igor Alô meu prefeito, como é Martins? Se eu respirar errado, reclamar que tô cansado Pra você já é o fim do mundo A gente briga, briga, roda, roda E acaba parando no mesmo assunto Tá caçando motivos pra nos separar Parece que gosta de se arriscar Tenta a sorte, só não morre Se eu te disser que sei pra quem eu vou voltar Termina que eu volto com a minha ex Termina, só não diz que eu não avisei Termina aí pra você ver Só não esquece que minha rei vai ser você Termina que eu volto com a minha ex Termina, só não diz que eu não avisei Termina aí pra você ver Só não esquece que minha rei vai ser você Termina que eu volto com a minha ex Termina, só não diz que eu não avisei Termina aí pra você ver Só não esquece que minha ex vai ser você Termina que eu volto com a minha ex Termina, só não diz que eu não avisei Termina aí pra você ver Só não esquece que minha ex vai ser você É o hit do Matheus Rico Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a calência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é Ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a calência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido É investimento com retorno garantido E você vai me entender E você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de neném Vem deslizando Que eu tô gostando Que ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de neném Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de neném Chama negão Bora Raimundinho Bora meu parceiro Na tabuco Meu parceiro na arte Minha galera de serrinho É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de neném Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de neném Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de neném Música 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 A CIDADE NO BRASIL